E o Inter Nacional não consegue jogar e perdeu mais um agora pela Sul-Americana e está arriscado a ficar de fora da Sul-Americana. É mais um campeonato que o Inter fica ameaçado. Se continuar jogando assim, está difícil. Fica com o debate esportivo, créditos e ESPN Sport Brasil. A oitava de final da Copa Sul-Americana talvez não seja o maior dos seus problemas, talvez não seja a maior das suas dificuldades daqui para frente. Mas André Kifuri contra o Juventude também parecia que o Inter tinha toda a capacidade para poder reverter e não conseguiu reverter. O que leva a crer o torcedor do Internacional que dessa vez pode ser diferente. André, tudo bem? Pois é, boa noite, William. Boa noite a todos. Pessoal em casa, evidentemente, uma ótima noite, uma excelente noite a eles. Uma boa noite aqui para vocês. É uma provocação gratuita. Não, não. É porque normalmente é assim. Tá bom. O fã de esportes merece o melhor. Vocês dependem do comportamento nas últimas horas. No dia. Perfeito. Talvez ele esteja avaliando o máximo que nós podemos ter aqui trabalhando. É uma boa noite. Uma boa noite. Uma excelente noite. Falando do Internacional... Isso. Seria o objetivo, no caso. A gente está caindo novamente no erro, aí a minha opinião, de tratar o Inter como os outros clubes brasileiros atuando nessa temporada de 2024, esquecendo momentaneamente as coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul, com o Grêmio, com o Inter e em menor escala, com o Juventude, por razões óbvias. Alguém pode dizer, ah, mas já passou muito tempo. Ou esses jogadores não moram lá, no sentido de suas famílias não estão lá. Primeiro que as famílias de muitos estão lá. Residem lá. Segundo que a forma como o dia a dia desses clubes, em especial o Grêmio Internacional, foi afetado, prejudicado, abalado, torna a temporada muito diferente. O presidente do Internacional, quando explicou a tomada de decisão para interromper o trabalho do CUD, mencionou com menos ênfase, mas não deixou de lembrar que as coisas não aconteceram como deveriam. Por razões absolutamente incontroláveis e que têm a ver com aspectos muito mais importantes na vida das pessoas do que o futebol. Mas aqui a gente fala de futebol, então aqui a gente está falando do Internacional. Então a transição do Inter, do futebol do CUD, que não conseguiu ou se imaginava incapaz, não no sentido de fazer uma crítica a ele, mas de tentar adaptar o Internacional a um outro tipo de futebol que não exigisse as habilidades, principalmente físicas, que o jogo que o CUD entende, que é o jogo dele, o futebol que ele traz dentro dele, normalmente exige. E agora o elenco vai ter que se adaptar a um novo treinador, tudo indica que será o Roger Machado. Dá para dizer que é perfeitamente compreensível o movimento do Inter em direção do Roger. E se o Roger aceitar, que é o que deve acontecer, de acordo com as informações vindas lá de Porto Alegre, também dá para entender perfeitamente o movimento do Roger na direção do Internacional, ainda que, se de fato ele for contratado, ele deixará o Juventude numa situação que ninguém que cobra coerência dos clubes ao respeitar o processo de montagem de equipes, deve concordar quando é um técnico que interrompe esse mesmo processo. Mas eu não sei, por exemplo, como é o contrato do Roger no Juventude, se tem cláusulas que preveem a saída dele para determinadas equipes. O que eu estou dizendo é que, para um treinador que há algum tempo está fora do cardápio principal, digamos assim, quando os clubes grandes do Brasil procuram técnicos... É um retorno, né? É um retorno, é uma oportunidade de um time da cidade dele, onde ele vive, e que, passando uma resistência inicial por causa da história dele com o Grêmio, vai depender apenas do trabalho dele e daquilo que ele conseguir fazer o Internacional jogar, avançar, evoluir e, eventualmente, conquistar. Mas o momento do Inter é muito, muito complicado. Você percebe que é um time disfuncional. Eu nem acho que o Inter mereceu perder o jogo de hoje. Mas o futebol não liga para essas coisas, né? E houve uma bola na trave ali, a gente mostrou um pecado, um lance muito bonito. A história poderia ter sido outra, mas é um resultado que é mais um, né? Nessa história recente do Inter, em que as coisas vão mal, infelizmente. O Breiller, vamos lá. Não tinha Valência, não tinha Wanderson, não tinha Borré, continua sem o Thiago Maia, que parecia que realmente ia ser um titular nessa equipe, também não tinha. Arangues. Arangues. Até que ponto esses desfalques servem como justificativa para esse momento tão ruim do Internacional? Fernando também, né? Fernando também, me lembrar. Também. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Olha, o André traduziu bem a situação que o Inter está, que é uma situação em que parece que nada dá certo. Tudo que se tenta não funciona. E a gente precisa analisar e ponderar, claro, a situação que vive o Rio Grande do Sul, os clubes gaúchos, o que o Inter está passando. Mas essa situação do Inter vem lá de trás. E não vem só dessa temporada ou só da passagem do Kudê. A gente vai lembrar que o Inter foi eliminado de uma sul-americana, pelo Melgar, que o Inter foi eliminado do Campeonato Gaúcho duas vezes na semifinal para adversários de qualidade técnica inferior. E hoje, mesmo jogando fora de casa, na Argentina, contra um Rosário Central, que não tem, não dispõe da qualidade de jogadores que o Inter tem, dava para apresentar um pouco mais. E mesmo nessa situação, com o técnico interino, o Pablo Fernandes ainda sem tempo de consertar os problemas defensivos. E nem vai ter muito tempo, porque também não vai ficar. Não vai. E assim, William, dava para fazer mais. Foi um jogo, para mim, bastante complicado da parte defensiva. O gol que o Inter sofre, o Jean ponderou que é uma falha individual do Romo, sem dúvida, mas é também uma falha coletiva, porque eu tomar esse gol jogando fora de casa, dando essa possibilidade de contra-atacar e o mano a mano para o adversário, é um risco que o Inter não precisava correr, com o jogo 0x0, podendo administrar o resultado. Então, também, há uma falha do time que era muito comum também na época do Cudeu. O Inter se expunha bastante e não conseguia criar mecanismos para evitar essa exposição. Então, tem uma coisa que é um clube carregado. E o novo técnico, seja o Roger Machado, quem vem assumir, precisa entender e saber lidar muito bem com esse contexto de um clube que está carregando um fardo pesado da falta de títulos. A gente observou isso com o São Paulo, antes de ganhar aquele campeonato paulista e, principalmente, a Copa do Brasil. O São Paulo estava numa rotação parecida, de muita coisa dando errada, de um time que não se encaixava nem mesmo com bons reforços. E olha os reforços que o Inter trouxe para 2024. Enervalência, Borré, o retorno do Arangues, desde o ano passado. Mas não conseguem usar com frequência esses caras. Não conseguem juntar todo mundo, não conseguem ter todo mundo num bom nível por muito tempo. É, recorrência de convocação, é lesão. É, recorrência de lesão, problema com convocação, desfalques. Sempre o Chate Cudê batia nessa tecla. Ele pôde usar poucas vezes esses reforços todos à disposição. Mas, ainda assim, o Inter foi experimentando também uma queda de produção gradativa de cada um. Então, hoje, o Alan Patrick não rende tudo o que pode. O Alário, nem se fale, mais de um mês sem marcar gol. Mais lequevenção, o destaque está caindo um pouquinho de produção também. Também. Então, tudo no Inter hoje gira numa espiral negativa. E o novo técnico precisa puxar o Inter desse buraco. E é um trabalho muito difícil quando se tem também o ânimo do torcedor que já não consegue mais acreditar no time. E como vai o torcedor do Internacional para o jogo da volta, sabendo de todo o histórico recente do Inter no Beira Rio, de eliminações pesadas, traumáticas. Então, é um momento que realmente exige uma força-tarefa no Inter para conseguir sair desse momento complicado. Ou o Inter é favorito da classificação? O time do Rosário, eu vou ser um pouco mais sucinto. Central. É muito fraco. Não é o Central? Central. Ah, você fala o Rosário. Não, mas você ensinou que é Central. Não é Central. Abri o programa até, falando de Central. É como se chamar o Real Madrid de Real. O time é muito fraco. Muito fraco. Eu discordo de você quanto à estratégia. A estratégia foi correta. O time do Central, repito, é muito fraco. Foi eliminado pelo Barraca Central da Copa da Argentina esse mês, no único jogo que fez, jogando dentro de casa. É um time sem potencial ofensivo. Não é coisa que tem um pouco de contra-ataque. Você não entra com o Alan Patrick, com o time que o Inter colocou em campo, para se defender contra um time tão ruim. Não, não é se defender, mas se tomar um gol num um contra um, num chutão, fora de casa... É, eu acho que tem um pouco a falha, eu acho que o lance... Aqui no Brasil marcariam falta. Mas como o árbitro não expulsou o jogador do Inter quando tinha que expulsar, estava deixando tudo correr... Vai. Mas não foi falta. No Brasil seria. É uma disputa de cor. No Brasil seria. Então, mas a gente precisa parar com isso, Birner. Mas é assim, Ará... Eu sei, mas toda vez você vem com esse no Brasil seria meio que dizendo que... O jogador do Inter está acostumado com o padrão daqui. Então, mas assim, eu acho que a gente precisa parar de defender que faltas como essas sejam marcadas. É isso que eu acho que assim, na verdade, não deveria nem ter discussão para mim. Porque você vê que mesmo os jogadores do Inter mal discutiram esse lance. A gente sempre pega a Premier League como exemplo e jamais haveria qualquer menção a esse lance numa mesa redonda. Certeza. Qual o lance? Assim, é... E outra, o árbitro estava realmente bem posicionado como a Renata destacou, né? Com uma visão muito clara do lance. Então, para mim, assim, a gente... É que eu acho o seguinte, como o ser humano ele se acostuma com padrões e ele não desliga do dia para a noite ou se desliga é muito difícil, eu preciso considerar, mesmo concordando com a sua avaliação da jogada, o padrão que os jogadores internacionais estão habituados em quase todos os jogos que eles disputam na temporada. Então, aqui, encostou um lance desse se marca a falta, eu também concordo contigo. É, eu também não marcaria essa falta, mas... É, e ali é no limite entre as costas e um tranco de lado que é algo que... E nessa hora aqui no Brasil se privilegia. E não tem um movimento que teve, por exemplo, na anulação do gol do Atlético, né? Sim. Que são dois braços dobrados e depois esticados, né? Agora, eu acho que o problema do Inter é de construção muito mais que de marcação no jogo de hoje. Eu concordo com tudo que o André falou sobre a temporada do clube, ela está completamente comprometida, e aí tem tudo que você puder imaginar. As fatalidades, a impossibilidade de jogar em casa, a vida pessoal dos atletas, e entra a Copa América, e entra o calendário, e entram os desfalques, e entram as contusões, e entra o trabalho do técnico que não conseguiu colocar a sua personalidade na equipe, o seu jeito de jogar, e eu não sei exatamente quais razões impediram o Kudê de deixar o Inter bem ou mal com a sua marca, porque aquilo não era um time do Kudê. Porque ele vinha desde o ano passado, né? O começo do Inter era muito mais a cara dele do que foi perdendo a cara ao longo do tempo, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser considerado, mas hoje foi um jogo contra uma equipe muito fraca, muito fraca, e assim, copete, campagem de destaque, jogadores aqui que teriam muita dificuldade, já tosse no Brasil, trouxeram... Marco Rubem você gosta. Agora não mais, né? Gostava anos atrás, né? Agora não dá mais para jogar Marco Rubem, aqui no Brasil, não consegue jogar em primeira divisão de futebol brasileiro de jeito nenhum, né? A bola que ele salva é um gol, né? Ele é um ícone, ele é um ídolo da torcida do Central. Ele fez um homo na final da Europa. Enorme, quando o Central, por exemplo, fez a sua melhor campanha em Libertadores, quando teve muitos problemas de arbitragem, eliminado pelo Atlético Nacional, o time do Kudê, do Serve, do Los Celso, Marco Rubem jogava com o La Ronda na frente, voltando da Europa, era uma lenda, o time que tinha o Pinola, que tinha jogado na Itália. Então, resumindo assim, esse é um time do Central muito fraco. Fraco considerado pela imprensa argentina, fraquíssimo considerado pela torcida, e o Inter tinha que tentar ganhar o jogo lá. Não é um jogo para você ter ressalvas, né? O gol acontece, desculpa, é um chute, a bola vai lá para cima. Muito alta a bola, não tem nada de lançamento, se livrou da bola ali, e aí tem a falha. Acontece, do Rômulo, e repito, o hábito do jogador brasileiro se jogar nesse tipo de lance. Então, resumindo, eu acho que o Inter fazendo uma partida mediana, mesmo nessa fase ruim, a não ser que o Central faça um jogo que ele não fez nesse ano, e não tem jogadores para fazer, só muita falta de inspiração, muito azar, problemas de arbitragem, só alguma coisa muito assim pode fazer o Internacional terminar o jogo sem marcar gols, por exemplo. Então, mas tem um ingrediente a mais aí, que é a pressão. Você viu o Inter na primeira fase da Sul-Americana? Bem mal. Não jogou em casa? Impressionante. O jogo contra o Real automaiapo, zero a zero. Então, são coisas que podem acontecer com ele. O Real Tomaiapo é pior que o Central. E outra, eu acho que assim, a partida do Inter foi mediana hoje, eu não acho que tenha sido uma partida terrível. Mas não constrói, a bola parece que não entra na área construída, tem dificuldade. O jogo fica feio, o jogo fica ruim. Mas assim, construiu tanto quanto ou até mais do que o Rosário Central, esse é o meu ponto, meteu a bola na trave, teve no segundo tempo duas ou três chances bastante claras de gol, enfim, eu acho que até pelo que o Inter não vinha jogando, não dava para esperar um Inter massacrando, um Inter vencendo com facilidade, apesar da fragilidade do adversário. Agora, olhando para o que o Inter não estava jogando, eu não acho que o jogo de hoje, e considerando também toda a quantidade de desfalques significativos, não dá para chamar o jogo de hoje de um jogo terrível. eu não consigo olhar dessa maneira, mas concordo com você em relação ao favoritismo para avançar, até pelo que foi o jogo de hoje, porque o jogo de hoje não foi um jogo para perder, eu também acho que o Inter é o favorito para avançar as oitavas. O Central vai repetir tudo o que fez. O time do Miguel no Rio Russo, o Miguel no Rio Russo é uma lenda do Central também. O Central passou três anos segundo a divisão, no terceiro ano quando não conseguia subir, trouxeram o Miguel no Rio Russo e ele subiu com o Central. E depois foi campeão também da Libertadores pelo Boca. Só que é um técnico antiquado, que vai fazer exatamente o mesmo tipo de jogo que fez hoje. Time mais recuado, usando contra-ataque. Ainda mais jogando no Beira Rio e com a vantagem, né? É isso. Então, assim, eu acho que é a hora do... Eu sei que é difícil do time do Inter respirar, entender que tem futebol sobrando para passar, que dá para jogar mais. É como se a temporada e é muito fácil falar aqui sentado no ar-condicionado, porque na prática quem vive isso tem muito mais dificuldade. Claro. É como se a temporada estivesse começando. Porque você olha o elenco do Inter e eu não vou perder de vista isso, é um baita elenco. E com a volta de alguns jogadores, dá para pelo menos ser um jogador central e depois se pensar no ar-condicionado. eu acho que eles começaram jogando como titulares uma ou duas vezes, né? Uma vez só. Uma vez só. Inclusive foi um jogo da Sul-Americana. É? Foi um jogo da Sul-Americana. O Codê citava isso. É, uma vez, cara. Então, assim... Você não consegue repetir colocar esses caras juntos. Quando a gente fala dos três principais destaques ou dos três maiores jogadores e esses caras começaram jogando juntos uma partida apenas, a questão do elenco, de fato, ela se dissolve completamente. Tudo bem, você tem vários motivos para dizer por que eles não começaram jogando, né? Pelas lesões, pelas convocações, pelo adiamento num momento que você não tinha convocação. Porque também tem isso, né? O Inter já sabia que um longo período da temporada não contaria com dois desses três jogadores. Mas no período imediatamente anterior a esse período das convocações, o Inter não jogou. Exatamente. Não tinha jogo de futebol. Então, realmente, é tudo... Tudo contra. Conspirou contra, é. Mas assim, André, eu acho que tem um componente da pressão no jogo de volta. Porque, vamos lá. Vamos lá. Mesmo considerando tudo isso que você falou, e tem que ser lembrado mesmo, o impacto é muito grande, gigantesco, mas assim, você vê, pressão. O técnico já caiu. Tem parte da torcida já cobrando. Aí você tem um confronto em casa, onde o Internacional, depois que voltou ao Beira Rio, não conseguiu vencer. Contra um adversário que vem com a característica que o Birner falou, então pode demorar para sair esse gol, a tensão aumentando, né? E com uma coisa muito importante, o Inter já foi eliminado da Copa do Brasil. Muito dificilmente conseguirá o título brasileiro. É a última chance de pelo menos dar uma volta olímpica com o investimento que fez. E antes do início da Copa Sul-Americana, o Internacional, obrigatoriamente, tinha que ser considerado um dos favoritos. junto com quem? Com o Atlético Paranaense e talvez o Boca. Sim. Um favorito do Campeonato Brasileiro, talvez. Não, isso também por causa do que aconteceu no ano passado e a forma como o Inter se reforçou, né? Os jogadores que o Inter trouxe são caras que atuariam nos outros clubes brasileiros, na maioria dos outros clubes brasileiros. Esses três jogadores que o Jean citou seriam titulares. E eles estão aí à disposição do Internacional, mas a gente não os viu até agora. O Kudê não pôde escalá-los até agora. É claro que vai ter pressão. É óbvio que não vai ser uma noite simples para o Inter. Eu não sei se eu consigo dizer que o Inter é favorito para a vaga, como disse o Vitor, mas as explicações dele são absolutamente corretas. Mas o momento do Internacional me previne de ter essa confiança que o Inter é favorito à vaga. Eu prefiro dizer que não vai ser nenhuma surpresa para ninguém se o Inter conquistar essa vaga contra o Rosário Central e eu até acho que é isso que vai acontecer. Mas essa situação de pressão, as dificuldades que o Inter está vivendo, muito provavelmente o novo treinador vai estar dirigindo o Internacional nesse jogo. Começo de trabalho. Mas de novo, sem tempo para nada. Sem tempo. Vamos assumir, vamos tentar classificar. Sem tempo para nada. E num jogo que de certa maneira vale a temporada, vai colocando um pouco de exagero, porque tem muito Campeonato Brasileiro pela frente ainda, o Internacional está muito para trás, está muito difícil. É óbvio. Mas eu acredito na classificação do Internacional. Não será uma noite fácil porque também o Central virá, aí eu concordo plenamente com o Vitor, para fazer o mesmo jogo que fez hoje e o gol que saiu hoje é um gol circunstancial, que pode sair no Beira Rio também. Aliás, mais do que um. Só que aquele típico plano de jogo em que o time que tem essa mínima vantagem e por isso está mais confiante para fazer esse tipo de plano e atuação, precisa ser perfeito nesse plano. Não pode errar em nada. Se o Central falhar um pouquinho, o Internacional vai fazer um gol a partir do momento que o confronto estiver empatado, a pressão muda de lado. Eu acho que é isso que vai acontecer. Os melhores jogos que eu vi do Central foram contra o Atlético. Mesmo quando ganhou do Penharol na primeira fase não jogou bem. Só que parece que o time piorou desde então. Parecia que estava naquele embalo, aquela loucura, volta para o Libertadores. E piorou no Libertadores porque foi melhor jogando fora de casa contra o Galo. Até pela ideia de jogo, né? É. Porque é um time que não tem qualidade no meio campo, a construção, é um time de pegar a bola ou aciona alguns dos seus jogadores de velocidade, o time duro, né? Assim, o Jonathan Gomes para a construção, sabe? É difícil. Dois arqueiros pesados. É um time literalmente sem dinheiro para contratar. Você imagina se o Boca Juniors tem dificuldade para contratar jogadores na América do Sul. Só o River consegue manter um time de nível mais alto. A gente vê o nível do futebol argentino. Hoje o Central é um time muito menos dinheiro que o Boca Juniors para contratar. É um time que já é, naturalmente, é o time de mais torcida no interior. É a sexta torcida da Argentina. Por outro lado, é um time de segundo ou terceiro escalão. Mas me parece... Se você colocar o Boca e o River como primeiro escalão e os outros três grandes como segundo, o Central e o terceiro, senão ele é segundo escalão. E é um time sem dinheiro para contratar, ou seja, é um time muito limitado. Eu entendo como você diz, o André também diz e eu concordo sobre o momento do Inter. Porque me parece que quando a gente chega aqui, qual é a conclusão? É óbvio que você respeita qualquer time de futebol, mas parece que o momento do Inter, tudo que o Inter viveu até agora no ano, dentro de campo e fora de campo, tudo isso é um adversário muito maior do que o Central. Muito maior. E alguma hora essa chavinha tem que virar. E me parece que o Central é bastante consciente das limitações e vai se sentir mais à vontade de aplicar esse jogo no Beira Rio. E sabendo do histórico do Inter, que é um histórico não só de eliminações, mas de muita insegurança nesses momentos decisivos, principalmente em pênaltis, várias eliminações, duas seguidas no Campeonato Gaúcho caindo em penalidades, tem pouca coisa para o torcedor do Inter se apegar hoje e acreditar numa classificação. Não só pelo jogo de hoje, mas por tudo que vem acontecendo com o clube. Então eu imagino que o torcedor do Inter vá se mobilizar, até por ser a volta do Beira Rio recente, e ter essa carência do torcedor de voltar a frequentar os jogos do Inter em Porto Alegre, mas muito ressabiado, muito desconfiado do que pode acontecer com esse time e não dá para, nesse contexto, chamar uma eventual eliminação de um vexame, de um grande fracasso. Ah, seria uma decepção. Uma decepção. Ah, seria mais uma. É uma decepção como a temporada é. Então eu vejo o torcedor do Inter até resignado nesse momento, já sem acreditar que o time, nesse ano, pode voltar a conquistar um título. Hoje, a coisa é mais de chegar alguém para arrumar a casa e evitar que coisas piores aconteçam, porque tudo que o torcedor do Inter imaginava para essa equipe, o que projetava de perspectiva, ruiu no meio da temporada. Então não foi só com a queda do Tchatchikudé. Acho que muita coisa tem acontecido para essa... Se a gente imaginar, nossa, o Inter voltando, o torcedor entendendo o momento difícil do Rio Grande do Sul, vai abraçar, mas já não tinha muita força e não tem nem como cobrar muita força desse torcedor que está machucado por muitas eliminações, por muitos tropeços e agora uma expectativa grande frustrada. E é bom falar, você lembrou aqui o trabalho, o Birner lembrou, que o trabalho já vinha desidratando desde o ano passado, incrível como esse time virou a chave e não voltou bem para esse ano, não foi bem no Gaúcho, você lembrou, não estava bem na primeira fase da Sul-Americana, na fase de grupos, tanto é que está aí nessa situação, nessa situação, no mata-mata para chegar nas oitavas. Então o trabalho já era decepcionante, o desempenho já era decepcionante. Só uma coisa, sabe o que eu acho curioso? O time vinha bem no Gaúcho até a eliminação. Ali eu acho que começou a decadência. Pode ser, pode ser. O Internacional não consegue jogar bem em casa, não tinha Valência, não tinha vários titulares, mas tinha Lário entre outros e não consegue jogar bem, acabou perdendo. Que situação! deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo!